Olá, hoje eu estou aqui em São Bernardo do Campo para mostrar para vocês este apartamento que está no site do Quinto Andar. Começamos aqui pela sala, ela tem uma abertura ali para a cozinha, ao fundo a porta de entrada, esta é a varanda. Aqui vamos conhecer os dois quartos. Um aqui ao lado do outro. O banheiro. Voltando aqui para a sala, temos acesso à cozinha e à área de serviço. Espero que tenham gostado. Se quiserem visitar o agendamento online, diretamente no site do Quinto Andar. Muito obrigada. Obrigado. Obrigado.